Olá povo querido, Padre Márcio Lóz, nós estamos mais uma vez visitando a casa de um associado e hoje nós viemos até a casa da Dona Maria, ela é associada e nós vamos conversar um pouquinho com ela, eu digo para você, o Terço das Santas Chagas, ele realmente faz milagres na vida de muitas pessoas e hoje nós vamos conversar com ela porque ela também tem uma graça alcançada e tem muito a dizer a respeito da oração do Santo Terço, então eu convido a você que é associado, que é associada, leve sempre contigo em tuas mãos, em teus braços, em teu coração, o Terço das Santas Chagas, porque essa espiritualidade tem muito a nos oferecer. Dona Maria, muito obrigado pela acolhida, obrigado por nos permitir entrar na sua casa para este momento tão especial que é o momento do associado. Há quanto tempo você é associada da obra Evangelizar? Desde o ano passado, tipo assim, eu já fui associada antes tempo, né, daí eu trabalhava na época, daí depois eu deixei de trabalhar, aí agora, o ano passado eu voltei de novo. A senhora interrompeu por um momento, durante a fragilidade da saúde e depois da recuperação a senhora voltou a participar e contribuir também. A senhora acompanha, especialmente pela TV, a Rede Evangelizar, né, nesse tempo que a senhora é associada, nesse tempo que a senhora cultiva essa devoção no seu coração, existe alguma graça que a senhora gostaria de relatar, assim, uma graça que foi muito importante na tua vida? Sim. Eu, tipo assim, eu fazia imodiálise, fiz durante seis anos, né, eu sempre fui rezando o terço e voltei rezando o terço, né, quando eu ia fazer imodiálise, agradecendo a Deus, né, por mais um dia de imodiálise, mesmo que não tenha sido muito bom, né, porque às vezes a gente passava mal na máquina. E daí, eu peguei e vim fazendo, eu fazia as novenas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá no santuário, aí chegou uma conclusão, assim, que eu pedia sempre o meu milagre, né, eu queria o milagre, eu queria ser curada, assim, como tem tanta gente que é, né, mas, assim, por o milagre. Aí, daí, não deu certo o milagre, eu comecei a pedir diferente, né, pedir para que o Senhor colocasse uma pessoa que fosse compatível comigo, né, o rim, para que desse certo, de eu fazer o transplante, que corresse tudo bem, desse tudo certo. Aí, foi aonde eu me internei, concorri, né, três vezes com outras pessoas com o rim, porque não é que a gente chega lá e já é transplantado, né. A primeira vez, eu estava no nono lugar, terceiro, e nesse último, foi tão maravilhoso por intercessão das Santas Chagas, que não tinha ninguém para concorrer ao rim comigo. Esse foi para mim. Eu me internei dia 15 de novembro, que era dia de Nossa Senhora do Rocio, e dia 16 eu fui transplantada. Graças a Deus, as Santas Chagas correu tudo bem, deu tudo certo, não teve rejeição, nada. Foi muito abençoada nesse transplante. Deus, Pai de bondade, derramai a Vossa bênção sobre estas medalhas de crucifixo, para que sejam protegidos na graça e no Teu amor. Deus te abençoe, um abraço bem apertado. Deus te abençoe, Pai. Nossa, felicidade. A nós todos. A nós todos.